Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, gente falando da missa do sétimo dia que teve do Henrique Bahia, que eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo, e também aqui a homenagem dos amigos de Marília Mendonça no culto evangélico que teve ontem, lá onde Marília morava, gente. Então, a cantora Marília Mendonça foi homenageada durante esse culto, e a mãe dela se emociona com desabafo durante o culto em homenagem à filha. Ela falou que é uma dor que dói demais, é dor demais, disse a mãe dela. A mãe da cantora Marília é evangélica, e por esse motivo não houve a missa do sétimo dia. Contudo, ontem, 11 de novembro, foi realizado um culto em homenagem a ela e o tio Abiciele Silveira, que estava com Marília naquele avião. Gente, o culto foi na Assembleia de Deus, em Goiânia. A celebração começou por volta das oito horas da noite, tinha apenas a família, amigos mais íntimos. A dona Ruth, que é a mãe da Marília, Mayara e Maraíza, Hugo Henrique, Henrique e Juliano, e o Murilo Ruf, o pai do Léo, estava presente. O Léo, filho da Marília e do Murilo, não estava ali na cerimônia, gente. Queria mostrar pra vocês, pessoal, o momento de fala da dona Ruth. Olha só. Liliana, todo mundo conhece e sabe da alegria dela. Tanto que lá em casa ficou uma tristeza, assim, porque ela meio que alegrava a casa, né? Ela falava alto, ela ria alto, tudo era muito intensa, sabe? Amava demais. Tudo dela tinha que ser muito demais, exagerada em tudo, na alegria, sabe? Então eu quero agradecer muito a Deus e agradecer a cada um de vocês, tá? Que estão aqui presentes. Muito obrigada mesmo, viu? Por vir aqui, prestar essa homenagem pra ela. Obrigada, viu? Mayara e Maraíza cantaram, gente, um hino religioso. A Mayara não conseguiu conter emoção. Ela ficou aos prantos durante a canção e ela agradeceu a Deus. Obrigada a Deus por nos permitir honrar a nossa amiga. Vamos honrar até o fim. Falou aí a Mayara, pessoal. Olha só o vídeo. O meu sonho de chegar está tão longe Eu sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, vem E me leva além Gente, que a gente tenha muita fé Que a gente nunca desiste nossas mãos Porque eu sei que ela vai falar em cima Mandando toda a força Junto com Deus E Deus é tudo Deus sabe de todas as coisas Aceita Teve a missa de sétimo dia do Henrique Bahia Estavam os amigos ali Para homenagear ali ele na missa O Rafael Vanucci, que é o filho da Vanusa Escreveu Obrigado, meu Deus Por me dar força para homenagear ele Em nome de tantos amigos e equipe Está aqui, gente Ele fez essa homenagem ao amigo ali Henrique Bahia Olha só Que letra maravilhosa Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva-me às águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Linda, né, gente? Maravilhosa no momento de dor, né? Henrique Bahia Essa é pra você Obrigado, Padre Marcos Obrigado, essa banda maravilhosa Obrigado, Adhemar Obrigado, Elias Obrigado, Clara Obrigado a todos que estão aqui Trabalhando Obrigado, Adhemar Obrigado, Adhemar Legenda Adriana Zanotto